A gente vai aprontar o que, Bruno, com as meninas? Só chegou três, nós vamos ficar sério. Vai dar uma bronca. Vamos deixar outro aqui no cantinho. Escondidinho. Vamos filmar mesmo, pra ver a relação dela. Não vai nem mandar que é zoeira. Vamos no hotel, tá ligado? Nem gravar muita coisa, não deu ruim no carro. A gente já veio pro hotel, filmou? Corre, né, Bruno? Acontece, acontece. Vou falar com elas assim, que dá uma pra elas, não tem? Fala pra elas dividir, né? Elas comem menos. E você e Patrícia vai dividir duas. Já eu entendi. Chegou, Ramos. Como vocês são meninos, vocês vão dividir uma. E eu e Natan empatei de uma. Ah, então vocês pegam e a gente enfia tudo no rio. Não, é sério, é grandona, Bruno. Como que a gente vai dividir uma marmita? Vocês comem pouco. Aí a gente come igual uma dragona. Isso é verdade. Bota aqui, pra ver se não cai. Não, mas vocês vão ter que aprender a dividir, pessoal. Vem três, velho. Olha só, não pode dividir. Não, não quero terminar, não. Sai daqui, sai daqui. Não, é sério, Lu. Tô falando certo. Tô até gravando pra ver a relação de vocês. Vai. Não vou divulgar nada divisório. Porque minha divisão é cara. É. Aqui, então tá bom. Vamos que sobra mais um, Bruno. Então você divide uma mais, Carla. Ô, Lu, vamos que sobra mais. Você vai dividir uma com a Carla, então. E eu, Bruno e Patrícia dividem duas. Vou dividir por você. Vou dividir por você. Vocês comem pouco. Nós comemos pouco, cara. Depois você fica dando asma, você não sabe por quê. Esses vapes e aqui, você não pode causar isso, não. Não tem ninguém, mas a gente vai ser bozo. E aí, qual o rolê agora, Bruno? Vamos pra casa da Loura? A gente tá igual o Articlã. A gente tá igual o Articlã. E depois da noite, tem Carla e Roberta convida em Presidente Kennedy. Uhul! Hoje você vai tocar, então, né, Carla? Esquece. Hoje não tem pose. Hoje não tem ninguém, me impede hoje. Hoje só tem meu saposo no palco. Hoje só é só eu, minha saposa. Ô, que braço! Tá com a cola! Tá com a cola! Tá com a cola! Então vamos arrumar as malas aí, os meninos. Por favor, não matar um cachorro por agora, entendeu? Aí te agradeço. E espero que você peça pelo amor pelos seus pecados. Hoje eu não tenho culpa, não. Já expliquei essa situação aí. O cachorro por lá pra gente, ó. E aí, Lu, então nós vamos conhecer sua mãe hoje, Lu. Conhecer minha sogra hoje, entendeu? Ih, o que que é isso aí? Quer namorar comê-lo? Timanque? Manda o Timanque pra ele, Lu. Vai. Timanque! Ela mandou o Timanque, ó. Fiz a ver. Tem lá na mente, elas não se entenderam. Oi, Yasmin. Agora é sério, Yasmin. Você não tomou banho, né, velho? Você enrolou, enrolou. Ela teve coragem, Lu. De passar o leço umedecido, o sovaco e passar a rexona. O que eu tô fazendo? Vê se pode um negócio desse. Eu tomei banho, doido. Três banhos essa noite eu tomei. É óbvio, né? Eu rolo coro com costas. Meu, mas da onde você tirou isso, turma? Carla, vai falar que não rolo coro com costas. Carla, por isso que eu to morro. É, meu Deus. Para de conversar afiado, eu já te falei. Eu não quero vocês que não, não. Chico, ele quer carro agora. Eu não sei o que tá agora. Tchau, obrigada. E a gente já tá com dois filhos na barriga, todo dia faz mais um e fica falando gracinha. Perdeu o neném ontem já e fica aí, ó. Ele é responsável. É legal ser papado. Mentira mesmo. A gente passa os perrengues, mas as partes boas também vem. Vamos pra praia agora, né? Eu nem bichinho. Vai ficar lá só olhando pro papo. É, como se mergulhar de novo. Mas é isso mesmo, tomar um álcool, né Bruno? Cês tô bebendo. Bebo, cê. Mano, te manque. Cê bebe sim a água. Cê bebe sim a água. Vai, vem ver se cê morde. Vem ver se cê morde. Ó, pai. Ô, caralho! Deixa eu ver o negócio do seu braço aqui, nego. Peraí, vem cá, que que é isso aí? Que que é isso aí? Não esconde não, Daniela. Cachorro que nós matou, mordeu sem querer. Ah, é verdade. Ele foi tentar soforrer na hora lá, o bicho mordeu ele. Agora eu lembro. Credo, credo. Você falando essas coisas, cara, Roberta. Aqui, vamo lá caçar tesoura. Tesoura? Não entendi nada. Pera que é? Ué, nós caçamos a tesoura ali na praia. Tá bom, pô. Quem sabe nós achamos alguma coisa. Quem sabe eu achar a lupa que eu perdi lá na Ilha do Fraga. Eu já devo ter parado aqui, já, né? Perdi, velho. Eu já desqui a minha lupa, velho. Demore. Que burro. Caralho, velho. Eu trago óculos, tome os óculos. Você fica tomando. Eu fico só o áudio. Toma aqui, Yasmin. Leva um pouquinho, Sérgio. Que monte. Tá vendo? Não faz nada, gente. Não faz nada. Nem banho ela tomou hoje. Pelo menos na praia você vai tomar um banho. Para de ventila, Nathan. De ontem, gente. Alguém cheira o sovaco dele, por favor. Eu acabei de lavar, velho. Não tá adiantando não. Você vai ter que ficar na água diretamente para não poder sair. Gostei, velho. Mas sua namorada tá ali, ó. Toma. A gente perdeu o sol, tá mó ruim pra cá. Tinha uma diversãozinha na praia agora. Tá limado, Yasmin? Vou te jogar na água, tá, Yasmin? A missão, Bruno, de hoje, é jogar Yasmin na água, tá ligado? Você não toma banho? Já que ela não toma banho, eu vou jogar ela na água salgada. Ela vai ter que tirar o sol do pôr, pessoal. Vou pegar um bêbado na água salgada. Não dá pra tirar o bêbado, não dá pra tirar o bêbado. Não dá pra tirar o bêbado. Não dá pra tirar o bêbado. Mas você está com sexo e você se assina o bêbado. A maravilhosa distraceira. Ai, ó. Vai que eu parar na equipa e você deixa ali. Se você tiver saindo o áudio, teria que sair mesmo. Isso aqui, ó. Água do passarinho, né? Água de novo. Água de novo. e aí o momento de um lado hoje nós teve na praia mesmo tá ventando muito não dá para sentir a caatinga da Yasmin gente de novo já merece até um like nesse vídeo gente não é tão desodorante para o dia a gente não tem como é que as coisas ela pelo menos eu usei a gente está dando para escutar galera porque tá ventando demais aí E aí a menina fica até triste ó levantou até o braço para poder comer subaqueira dela ela parece chato velho você me ama muito né cara demais cara pelo amor de Deus olha isso aqui velho olha a mão Ilana olha a vizinho agora ficou diferente agora não é bebida mais só para casar um filho de vocês Oi Yasmin não briguenta aí você fica feliz né sim é sim aqui ela não me falou ela não sou direito ela sabia que eu tô uma parada diferente mais tarde assim você lembra que ela não comeu direito para comer agora é muito comida né não são para trás aqui galera é um pedacinho aqui apresentaram em um gostou gostou só vem tudo falta nada para todos os gostos que você quiser é verdade e aí machado deve ter ficado suminou e machado entendeu cara eu sou merda mesmo eu só quero trazer um pedido para vocês acende o flash do telefone eu quero te ver o telefone acende o esquino eu só quero ver o geral com o flash ligado eu só quero ver o geral com o flash ligado eu só quero ver o geral com o flash ligado eu só quero ver o geral com o flash ligado deixa eu fazer um perguntinha para vocês eu sou DJ Akis no meio de bobeira não brinca nessa pôr lá a mulher que vai sorrir eu sou DJ Akis no meio de bobeira não brinca taperante eu sou DJ Akis no meio de bobeira mas é o cara para vocês poder把 questions pro cliente acne pretende panlama o A partir desse momento a mulher tá longe dessa porra Eu quero saber o que é triste Esse mulher é solteira que eu quero A partir desse momento a gente bandida A gente bandida tá longe da mulher A gente bandida tá longe da gente jovem Fofor, a minha rua Vamos embora Eu quero ver O que é isso? Vamos embora Vamos embora Vamos embora Vamos embora Vamos embora Vamos embora Legendas por TIAGO ANDERSON